Salve nerds, esse vídeo aqui é triste pra caramba, pesado pra caramba, pelo menos de minha parte A página no Facebook, ela foi excluída, deletada totalmente Não fiquei sabendo quem é o responsável, mas ao que parece me deram um strike num vídeo lá E o Facebook deletou minha página Eu tenho uma ideia de quem seja, embora o Facebook não tenha falado Quem acompanha os vídeos de Infinity Strain aqui no canal já deve ter uma ideia, porque eu falo lá E até no caso do Steve Universe Future também E cara, isso foi num time putz grila, o pior possível Porque eu vou trazer Steve Universe Future Eu pretendo trazer ainda, mesmo com esse problema Talvez no Facebook, talvez eu faça uma página nova Pra falar sobre E é isso cara, eu vou ver se eu dou uma mudança no jeito como eu edito o vídeo Tem dois caminhos que eu posso usar Eu posso editar, literalmente, todas as imagens que eu pegar Quando eu for falar de uma obra específica O que, obviamente, demora mais tempo de renderização e de produção também Da edição do vídeo Mas eu acho, eu acho, isso é puro achismo, ainda tem essa De que eu não tomaria mais strike se eu fizesse uma edição nas imagens Outra coisa também É simplesmente não botar imagem O que é péssimo, porque se eu vou falar de um anime ou de um desenho Eu tenho que ter algum contexto visual Porque, no caso, por exemplo, eu postei vídeo recentemente da Casa da Coruja E, cara, simplesmente o fato de botar aquele Jatapag Já cativa bastante gente a ver a Casa da Coruja Então, funciona pra animes e pra desenhos Enfim, não fazer isso seria um erro Eu, na minha opinião, seria um erro Mas eu também não tomaria strike Porque eu só estaria falando sobre Eu não estaria usando nenhuma imagem, né Enfim, é complicado Sabe como é que é vida na internet, né Por isso que eu falo, cara Sempre apoiem o criador de conteúdo Porque a gente já passa por um perrengue do cacete Eu vou ver se eu consigo fazer uma página nova Não sei se no sábado ainda Nem sei se esse vídeo vai estar sendo postado no dia que eu tô fazendo Porque eu tô fazendo aqui na sexta-feira à noite Mas ter tempo de renderizar rapidinho Eu posto ainda na sexta-feira E já vejo esse negócio aí da página do Facebook Bom, enfim Se inscrevam aí, cara Dá aquela ajuda aí Aquela compartilhada, né Dê uma moral no Padrim Quem puder E eu vou ficando por aqui Valeu, nerds Fui